Pudim de chocolate branco Ingredientes para o pudim 250 gramas de chocolate branco 395 gramas de leite condensado 200 gramas de creme de leite 200 mililitros de leite 5 ovos Margarina ou manteiga para untar Açúcar refinado para polvilhar Ingredientes para geleia 300 gramas de frutas vermelhas 50 gramas de açúcar Preparo Derreta o chocolate branco em banho-maria e reserve. Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o leite e os ovos. Por último, acrescente o chocolate derretido e bata até ficar homogêneo. Transfira a massa para uma forma com furo no meio untada com margarina e polvilhada com açúcar refinado. Cubra com papel alumínio e leve para assar em banho-maria, no forno pré-aquecido a 200 graus Celsius, por 60 minutos. Depois que esfriar, leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas. Em uma panela, cozinhe as frutas vermelhas com açúcar em fogo baixo até reduzir e desgrudar do fundo. Desenforme o pudim, cubra com a geleia e decore com mais frutas vermelhas. Desenforme o pudim, cubra com a geleia e decore com mais frutas vermelhas. Desenforme o pudim, cubra com a geleia e decore com mais frutas vermelhas.